Chegamos ao fim do nosso treinamento de inteligência artificial para copywriters muito obrigado e parabéns por ter chegado até aqui, eu sei que foi aí uma jornada de muito aprendizado muita coisa nova às vezes sua cabeça está borbulhando agora de informação e de possibilidades e só quero dizer que qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente nós temos também outras formas de continuar aprendendo e nos desenvolvendo como copywriters, a gente tem por exemplo o meu livro aqui, o Copyright Descomplicado é o meu primeiro livro essa é a segunda edição já e ele traz a teoria, a base do copywriting, então vai explicar os gatilhos mentais medos, sonhos, tudo o que um copywriter precisa saber que é o mínimo para realmente conseguir atuar com copy, na minha visão uma linguagem fácil, uma linguagem direta ao ponto e temos também aqui o Partido Persuasão que é o meu livro já mais prático então aqui eu trago discursos políticos, então Lula, Bolsonaro, Hitler George W. Bush Obama toda essa galera aí o FHC, João Doria eu trago todos os discursos que eu acho bem relevantes para mostrar como eles aplicaram técnicas de copywriting para tornar o discurso deles mais persuasivo então você vai perceber que muita coisa que eles falam não está ali por acaso é para dar ênfase em algo uma repetição, uma estratégia uma falácia para levar você até uma conclusão que eles querem que você tenha enfim, enquanto o primeiro livro é teórico, ele traz a base o segundo eu mostro isso aplicado na vida real o que as pessoas falam em cima de um palanque mesmo que influencia o cotidiano e a rotina de bilhões de pessoas no mundo então o livro é assim que você vai ver como que nós somos manipulados pela política usando as técnicas de copy então vai ser legal para você também entender como montar discursos e que você vai aprender com os melhores e vai entender o raio-x ali por trás disso nós temos também uma loja a nossa loja Copywriting Descomplicado Fun Store você pode adquirir camisetas como essa personalizadas nós temos lá diversos modelos feminino, masculino todos os tamanhos temos também squeeze mochila é isso é a produção então é isso squeeze, mochila temos várias coisas que são legais de copy que vai mostrar todo o seu amor pela nossa profissão temos também o Copyfest que é o principal evento de copywriting do Brasil então você pode aqui, vai ter o link aí na descrição vai aparecer para você estar adquirindo o seu ingresso e já existe desde 2017 então ele já é tradicional ele já é um evento que todo copywriter tem que ter na agenda para participar porque é o network mais qualificado que tem porque lá todos os palestrantes falam de copy então o público é praticamente só de copywriters ou então empresários que trabalham com copy e enfim você vai estar ali com a nata da nata do copywriting no Brasil ou seja é realmente uma oportunidade única e por fim se você precisa da minha ajuda pessoal tem também a minha consultoria que você pode clicar no link e se informar para ter mais detalhes combinado? bom aqui no canal no YouTube também né tirando tudo isso que é pago aqui no YouTube você tem mais cursos mais vídeos mais informações de copy gratuitamente então aqui é o nosso canal que a gente compartilha muito conteúdo como você viu de valor conteúdo completo sem cobrar um centavo e a gente faz isso porque muito mais do que o dinheiro só a gente quer realmente impactar o mundo com o copyright a gente quer ensinar o máximo possível as pessoas a gente quer compartilhar nosso conhecimento compartilhar tudo que a gente estuda aprende se mata aí diariamente então é simplesmente aqui a gente está exercendo parte do nosso propósito por isso que é tanto conteúdo bom gratuito porque se for para fazer meia boca é melhor nem fazer então a gente prefere realmente entregar um conteúdo muito bom de graça e a gente sabe que quem gosta acaba indo no evento acaba comprando livro acaba se envolvendo com outros produtos nossos por isso que a gente também usa esse conteúdo gratuito como marketing como inbound marketing para o nosso negócio então todo mundo sai ganhando no fim das contas não é mesmo? então se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva e bora treinar chat GPT eu dei aqui várias ideias de comando mas com o tempo você treinando diariamente você vai começar a desenvolver novos comandos você vai ter ideias de novas perguntas para fazer novas afirmações novas ideias para estar colocando em prática às vezes vai dar errado às vezes vai dar bom mas lembre-se ele é ilimitado então você pode testar um comando e o comando ser ruim não tem problema você não precisa acertar todos os comandos o importante é você conseguir extrair o máximo possível para te ajudar a escrever cópias que atinjam o estado da arte é isso obrigado novamente e a gente se vê numa próxima oportunidade até logo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL